Tem 41, processo 48.500, 50.11, 2012, dígito 13. Custos de realocação de infraestrutura do serviço de distribuição de energia decorrentes de modificações do traçado de rodovias. Diretor relator, doutor Romel D. Zé Chofino. O decreto nº 84.398, de 1980, dispôs sobre a ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linha de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica, por concessionário de serviços públicos de energia elétrica. Tal ato estabeleceu em seu artigo 6º que caperá ao órgão público ou entidade competente custear as modificações de linhas já existentes, sempre que essas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia. Em 6 de setembro de 2011, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, ao analisar o processo relativo ao projeto Corredores Exclusivos para Ônibus, BRTGV, esse é o nome do projeto Lado do Espírito Santo, concluiu que as despesas associadas às modificações e remanejamento de postes e redes aéreas de alta e baixa tensão deveriam ser arcadas pela Excels. Em 4 de janeiro de 2012, a Advogacia Geral da União aprovou o parecer nº 17-2011, que concluiu pela vigência do Decreto 84.398.1980. Em 21 de maio de 2012, a Procuradoria Geral da ANEL, por meio do parecer 0.278, manifestou-se também pela legitimidade da aplicação dos dispositivos constantes do mencionado decreto. Em 14 de setembro de 2012, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo requeriu à ANEL o reconhecimento de sua irresponsabilidade no que se refere ao custeio da remoção e relocação dos postes, sendo que tal ônus deveria ser imputado à concessionária, no caso Excels. Esse é o entendimento lá do Espírito Santo. Em 25 de setembro de 2012, a PGE encaminhou a documentação para apreciação por parte da Diretoria. Em 14 de março, fui sorteado o relator desse processo, é o relatório. Posição da Procuradoria. Aqui só resgatar uma situação que essa discussão quanto à despesa de realocação de infraestrutura por conta de modificações dos traçados de rodovia, remete a uma outra discussão quanto ao pagamento pelo uso da faixa de domínio de rodovia. Todas essas questões são tratadas no Decreto 8.4398, de 1980, que isenta as distribuidoras do custeio dessa modificação de lixo existente e também de qualquer pagamento pelo uso da faixa de domínio de rodovia. Exige uma longa discussão quanto à validade desse decreto, inclusive numa divergência entre a Procuradoria da ANEL e a Procuradoria da NTT, dado que a NTT chegou a regular a matéria no que diz respeito à cobrança pelo uso da faixa de domínio. E acabou que essa divergência entre as posições da Procuradoria da ANEL e da Procuradoria da NTT foi solucionada pelo parecer 17 de 2011, lá da AGU, foi aprovada pelo Advogado-Geral da União, entendendo que o Decreto 8.4398 continua vigente. Embora a discussão lá fosse no âmbito da cobrança do uso pela faixa de domínio de rodovia, se o decreto está vigente para a isenção desse pagamento, também esse decreto está vigente em relação às despesas de modificação das linhas existentes. Depois desse posicionamento da Advogado-Geral da União, ele foi revisto apenas em parte para entender que, embora seja gratuito o uso da faixa de domínio de rodovia, que é possível a cobrança de despesas adicionais decorrendo de análise e fiscalização de projetos, mas sem afastar o conteúdo principal do Decreto 8.4398. Então, a Procuradoria também, em relação ao deslocamento das faixas por conta de alterações de traçado de rodovia, já se manifestou, e mais recentemente, no parecer, 278 de 2012. Portanto, a nossa posição é a mesma que já foi, de alguma maneira, referendada pela AGU. De toda forma, existe lá na Câmara de Conciliação da AGU uma controvérsia entre a ANEL e o DENIT, que ainda não foi delimida nesse ponto, mas isso não afeta a nossa decisão. Por enquanto, ainda vale a conclusão final do parecer 17 de 2011, lá aprovado pelo Advogado-Geral da União, que afirma que o Decreto 8.4398.80 foi recepcionado, então, portanto, aplicável à não onerosidade lá prevista. Então, o projeto Corredores Exclusivo de ônibus BRTGV contempla obras de duplicação e modernização da Avenida Carlos de Bergui e outras no município de Vila Velha, sendo um dos eixos estruturantes da política de transporte público do governo do Estado do Espírito Santo, e divergência verificada nesse caso, refere-se à responsabilidade financeira decorrente do necessário remanejamento da estrutura de energia elétrica e de telecomunicações situadas na malha viária estadual. Sobre o termo, então, o Decreto 8.4398, ao dispor sobre a ocupação de faixas de domínio de rodovias e terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias por linha de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica, determinou que cada órgão público ou entidade competente custear as modificações de linhas já existentes, sempre que essas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação em nova rodovia, ferrovia ou hidrovia. Então, como visto aqui, o comando do decreto, no meu modo de ver, é bastante claro. A discussão que se travou era se esse decreto estava ou não ainda vigente. Entretanto, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo considera tal decreto anacrônico, especialmente quando confrontado com a nova composição econômica do setor elétrico, onde a maioria das distribuidoras deve ser o controle transferido da União Federal para a iniciativa privada. Esse é o que entende lá a Procuradoria do Estado do Espírito Santo. Entende também que a necessidade da concessionária adequar-se à nova realidade faz parte do risco do seu negócio. Nesses termos, julga necessário afastar a indevida transferência de recursos públicos do Estado do Espírito Santo para o patrimônio da empresa concessionária do serviço. De novo, esse é o entendimento lá da Procuradoria. Por outro lado, a Advogacia Geral da União já manifestou o seu entendimento sobre o tema ao aprovar o parecer 17, que o Procurador Ricardo já fez menção ao mesmo, e também no tópico seguinte, que é o item 13, a menção ao posicionamento da PGE, também que o doutor Ricardo já fez referência. Então, os itens 13 e 14, de alguma maneira, já estão contemplados na fala que o doutor Ricardo fez. Em sua presente manifestação, no item 15, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo considera que o Decreto 84.1398, de 1980, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, inaugurada a partir da Constituição de 88, uma vez que o mesmo, ao interferir nos assuntos de interesse dos demais entes federados, fere o princípio federativo, assim como a autonomia desses entes. Assim, entende que, no presente caso, deve ser observada a previsão da Lei nº 8.987, de 95, que dispõe que o serviço público, objeto da concessão, deve ser prestado de forma adequada e que, pressupõe, ou que, no entendimento do Estado lá, pressupõe que a concessionária adapte sua rede de distribuição, de modo a não inibir a consecução de interesse público primário, consubstanciado na modernização da malha viária e do transporte público, deixando, assim, de criar indevido óbvio a integral fluição do bem público, não somente porque não quer ter uma redução de seus vultosos lucros. De novo, isso é um entendimento lá do Estado. Cita, reforçando essa perspectiva, que tal entendimento encontra-se pacificado no Tribunal de Justiça de São Paulo, elencando diversas de suas decisões nesse sentido. Entretanto, a questão da vigência do referido decreto, conforme já exposto anteriormente, já foi enfrentada pela AGU e pela PGE, com a mesma conclusão de que esse se encontra vigente. Estando vigente o Decreto 84.398.1980, não deve ser dado provimento à petição apresentada pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo. Portanto, passo o dispositivo. Disposto do que consta do processo, voto por não dar provimento à solicitação do Estado do Espírito Santo de reconhecimento de sua irresponsabilidade no que pertina ao custeio de remoção e relocação dos postos de transmissão de energia elétrica no âmbito do projeto Corredores Exclusivos para o ônibus BRTGV. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por não dar provimento à solicitação do Estado do Espírito Santo de reconhecimento de sua irresponsabilidade no que pertine ao custeio de remoção e relocação de postos de transmissão de energia elétrica no âmbito do projeto Corredores Exclusivos para o ônibus daquele Estado. conforme o relator do projeto do opário. O's